Olá, hoje estamos em Lisboa para mostrar o Pilar 7 da Ponte 25 de Abril. Considerada uma das pontes mais bonitas do mundo, a 25 de Abril foi inaugurada em 1966 e possui 14 pilares. Hoje visitaremos o Pilar de número 7 e mostraremos uma experiência sensorial única. Conheceremos a história da ponte, ouviremos sons, sentiremos as vibrações da época da construção e terminaremos a nossa visita a 70 metros de altura em um miradouro ao lado do tabuleiro rodoviário. A nossa visita começa ainda do lado de fora, onde encontramos grandes discos de metal com informações sobre a construção da ponte. Na primeira sala temos a maquete original da ponte, a peça central de uma cronologia que começa em 1824 com a aprovação da patente do cimento Portland, marco inicial do uso do cimento na construção. Em 1876, foi apresentada a primeira proposta para a construção de uma ponte que ligasse as duas margens. Mas somente em 1959, o governo português aprovou a construção da ponte sobre o Tejo e foi lançado um concurso público no ano seguinte. Na sala dos trabalhadores, são projetados vídeos em 360 metros. que mostram as intervenções feitas durante a construção da ponte. Na parede lemos 180 metros de altura, enquanto ouvimos sons de gaivotas, fortes marteladas e sons metálicos que se transformam em vibrações debaixo dos nossos pés. Na sala seguinte, somos envolvidos em uma atmosfera azul, uma verdadeira experiência imersiva, como se estivéssemos embaixo da água. Ao lado, há um elevador que nos leva à segunda plataforma. Aqui vemos, ouvimos e sentimos a aproximação de um trem projetado na parede. E temos acesso a duas salas, onde estão localizadas as amarrações dos cabos de sustentação da ponte. Cada cabo tem 11.246 fios de aço. Subimos a escada suspensa e entramos em um ambiente que cria a ilusão de grande profundidade através de espelhos instalados no chão e no teto. O passadiço de mais de 10 metros de altura nos conduz ao elevador panorâmico parcialmente construído em vidro, que nos leva ao miradouro localizado ao lado do tabuleiro da ponte 25 de abril, a 70 metros de altura. Da pequena varanda de vidro, temos uma vista maravilhosa e uma nova perspectiva de Lisboa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto A sala final é dedicada à realidade virtual. Com óculos especiais, é possível acompanhar os técnicos de manutenção até o ponto mais alto da ponte. E terminamos por aqui a nossa visita ao Pilar 7 da Ponte 25 de Abril. Obrigada por nos acompanhar e mais uma visita por Lisboa.